Aí, Bloco da Célio, redes sociais de Amaral Júnior aqui, mostrando esse facão aqui apreendido O Cabo Bacelar vai falar com a gente aqui sobre esse facão Cabo, conduzido aí o menor de idade para a delegacia 17? É, meu amigo Amaral, por volta de 9 horas da manhã, a guarnição da Polícia Militar do Colômbio 17 Foi acionado pelo COPOM, dando conta que no povoado Paucheiroso O menor de idade de iniciais JRS estava ali de posse desse facão Tentando agredir os seus familiares No momento que a guarnição chegou no local, a gente pôde constatar os fatos Ele estava bastante agressivo, certo? Uma tia conseguiu o evadir-se ali do local para fazer a solicitação E aí a guarnição conseguiu fazer a apreensão desse menor Ele estava lá agredindo o seu pai Indagamos lá as vítimas o motivo Possivelmente ele tenha utilizado de substância estorpecente um dia anterior E estava bastante agressivo, né? E aí a gente conseguiu fazer a contenção dele e trazê-lo aqui para a delegacia Para evitar um mal maior Quantos anos tem o rapaz? Tem 16 anos E falou o motivo dessa agressão, quando começou, por quê? Não, não, a gente suspeita mesmo que seja só mesmo por conta do efeito da substância estorpecente Que ele deve ter utilizado Ele disse que chegou agora pela manhã e disse que iria... Solicitou dinheiro para os pais para participar de um vinho que estava acontecendo no povoado O pai se recusou a dar os valores que ele queria Ele foi, quebrou uma porta de um guarda-roupa Começou a pegar o facão lá e queria agredir o idoso No momento que a guarnição chegou, ele conseguiu surpreender ele e fazer a contenção e a condução dele para a delegacia O pai dele está acamado? O pai dele tem uma cirurgia e não pôde a gente trazer também para poder fazer o registro da ocorrência Mas os familiares ficaram de vir aqui à delegacia para fazer o registro dos fatos E apresentar ele aqui na autoridade policial para as providências cabíveis Quilhom 17, lá na guarnição que estava lá O Cabo Bacelar e o Soldado Izago O Cabo Bacelar e o Soldado Izago